Fala galera, tá começando mais um vídeo Já vai deixando o like aqui embaixo pra fortalecer o canal E hoje eu vim trazer um vídeo diferente aqui pra vocês É, calma, acompanha esse vídeo até o final E ainda nesse vídeo tem as melhores pegadinhas Não só as desse ano, mas sim as melhores pegadinhas também desde o início do canal As primeiras pegadinhas Então se você provavelmente não me acompanha há muito tempo Você vai ver pegadinhas que você nunca viu Então acompanha esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar E sábado tem vídeo novo aqui no canal, então não perde não, beleza? É nóis Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Qual é? Rapaziada! Só assim pro povo olhar Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Qual é? Rapaziada! 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 só que pode comer na mão pode pode comer na mão gostoso gostoso é bom comer na mão vamos comer na casquinha não é bom não vocês vão usar o bruxo do meu tipo de coisa que eu ponho em mãos é gostoso Tem um panuzinho aí? Vou salvar minha mão? Tem não, tem não. Pode deixar que é o mesmo livro. Pode ir no banheiro e limpar. Só um panuzinho. Pode ser, é isso mesmo. Eu queria comer o... Obrigado, tá? Se não virou. Bem, rapido, rapido. Ui, isso. Ui, isso. Ui, isso, Ui, isso! E morreu. Alô, alô, alô. Isso é o que é salada de fruta, é? Salada de fruta ou sabacaxi? Sabacaxi cortadinho. Cortadinho é quanto? Cinco reais. Corta ele todo, é? É. Bota aí pra mim. Quanto? Cinco. Cinco, né? Tá bom, Deus lhe pague, viu? Hã? Deus lhe pague. Oxi, esse opa da barata minha, ó. Não entende ele não, é? Oxe, aqui é... Tá de tendência, rapaz, mas que não tiver meu dinheiro, como é que eu trabalho? Mas ele que dá as caras... Aqui é pra dançar, aqui é pra vender. É que eu comprei esse aqui tívia e eu não caguei, eu queria meu dinheiro de volta. Porque a propaganda dessa aqui tívia é pra você tomar, porque eu tenho um intestino muito preso, é pra você tomar e defecar. Aí como é que eu faço? Falo com o gerente, falo com alguém... Tu já pagou? Paguei. Tá aqui a nota. Não, mas... E a propaganda faz assim, é o seu dinheiro de volta, né? Sim. Eu tomei e não caguei. Aqui, ó. É sério isso? Sério. A propaganda manda voltar. Sim, mas você tem que fazer um... Você tomar um e já vai fazer, não. Isso não é assim, não. Aí você tem que entrar com a CIVA, entrar com a CIVA, porque é ela que vai devolver o dinheiro, não com o mercado. Nem resolve isso com o gerente, não? Tem como chamar ele, não? Tem que ver. Opa, eu falei com ela já, ela já te explicou, não foi? Foi. Como é que eu faço pra pegar o dinheiro de volta? Mas como é que você vai pegar o dinheiro de volta? Pra propaganda, pega esse dinheiro de volta se você não cagar. Mas isso aí, veja só. Isso aí vai muito do organismo da pessoa. É a mesma coisa de dizer, coma ameixa, coma não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas como é que eu vou te desenvolver? É uma coisa que eu não tenho, eu não tenho nada a ver. É uma coisa que não é da empresa, tá entendendo? Isso aí é um tratamento que você vai fazer. Ah, não pode me ajudar não, é? Não, não é de ajudar não, rapaz. Quer dizer, porque isso aí é uma coisa da empresa, da empresa da aditiva. Como é que eu vou devolver, eu tirar um dinheiro do caixa de algum operador, eu vou justificar como uma devolução? Poxa. Um item assim. Só queria cagar, só. Aí você vai ter que fazer... A menina ficou, mas ficou... Ficou rindo, não foi? Foi, que ela ficou rindo. É, vou ter que... Vou entrar em contato com eles, então. Tá bom, obrigado, viu? De nada. E morreu. Cesar Cielo, na raia 4, ele foi pra água. Cesar Cielo, saiu rasgando, saiu rasgando o Cesar Cielo. Lá na raia número 2, vem muito forte o Roland Schaman. Cielo, brigando com o Bernal. Vamos Cielo, vamos Cielo, vamos Cielo, vamos Cielo. É ouro, é ouro, é ouro, é ouro do Brasil. O nome dele. César Cieno Filho Oi irmão É... Porra eu queria chegar num lugar que eu não tô sabendo, velho Qual? Tá ligado? É porque eu queria ir naquele caminho, o caminho do seu cu, velho O quê? Eu queria ir lá pro caminho do seu cu Como é que faz pra chegar lá? Seu cu? Seu cu? Nunca ouvi falar não? É um caminho bem específico, pô Tem do... Tipo, é perto de uma praça, meio redonda, tá ligado? Tá, filha, filha Nunca ouvi falar não, é conhecido, pô É isso Sabe como faz não pra chegar no caminho lá do seu cu, não? Porra, velho, tô precisando, velho Pode me ajudar não? Bom, esse é onde é esse aí? Ô caminho, pô, do seu cu De boa, velho De boa, valeu isso É Grita que o avião vai cair enquanto ele estiver voando Essa quero ver Eu acho que tem uma suada aqui O avião vai cair O avião... O avião vai cair O avião vai cair Eu acho que tem uma suada O avião vai cair O avião vai cair Tô passando mal E aí, perraia Beleza? Foi tu que deu a ju... A recomenda tá aqui, ó A recomenda, perraia, que tu pedisse, tá viajando aí Foi tu que tava de bonecinho, de blusa azul, mim E tu também, vai querer? 60 gramas tem aqui não Vai ficar penhaninho, ó Sim, não pode beber Tem 600 gramas aqui, 600 600 Ah, o quê? 600 gramas tem aqui 600 Tu tá escondendo de mim, porra, tá procurando pra me marcar isso comigo aqui Diz que até te dou, né? Não, não, não Foi sim, foi sim Ó, agora... Ah, não, não Vai passar um bode preto aqui Pra pegar a encomenda Não, vai... Não, você marcou comigo, perra Tu viajando o quê, porra? Tá viajando tu, é? Tá me conhecendo de onde, porra Tu marcar isso comigo pra pegar 60 gramas, perra? Ah, tá doido do quê, porra? Ó, vai passar um boizinho aí de preto De preto Se vocês não pagarem a encomenda O problema não é meu, não Já tá dada a ideia Tu quer marcar comigo as coisas e não quer pagar, porra? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Desafio você a saltar a galinha no cinema Eu vou sentar a galinha na tuba Eu vou soltar a galinha agora A gente tá no meio do filme O filme de Wolverine A sala tá lotada A galinha foi embora A galinha sumiu Agora é só escutar a solda da galinha se assustando O filme de Wolverine Teve três caras ali que se assustou e um se levantou, é porque não tá tudo escuro, não dá pra ver nada, mas a galera se assustou e teve um cara que saiu arretado e foi falar pro gerente, alguma coisa do tipo, então eu tô vendo que eu tenho que ir embora, vou pegar a galinha ali de volta, vou procurar e vamos embora.